Foi iniciada uma investigação sobre os recursos utilizados para o uso de combustível no período de 50 dias que Luizão ficou afastado. Segundo o setor jurídico da administração, as assinaturas das requisições não condizem com a dos funcionários e por isso serão investigadas. Não se tem ao certo ainda detalhes sobre o processo, mas segundo o prefeito, a sindicância irá apurar cerca de 50 notas de combustível que supostamente estão irregulares. No período que eu fiquei fora, deve ter aqui umas 30, 40, talvez 50 notas de combustível com assinatura adulterada. E isto sim, tem fortes indícios de ser crime, de ter dolo, atitude dolosa ao patrimônio, e ao erário. Isto sim. Estou assinando aqui a abertura de sindicância e tão logo a sindicância apure se houve dolo, se houve malversação de recurso público, petróleo principalmente, durante os 50 dias que eu fiquei fora, já estou autorizando o nosso jurídico também a fazer denúncia no Ministério Público e na Delegacia de Polícia Rio, porque daí é caso de polícia. Se houve dolo, se houve desvio de combustível no período em que eu estive fora, daí é caso de polícia. Então, são fatos novos que eu não sabia e agora estamos iniciando, então, o processo de investigação interna aqui a princípio. O que me passaram aqui é que tem assinaturas de motorista, de motorista que abasteceu o seu veículo, abasteceu a sua máquina, aquela maquininha de cortagrama, enfim, e o trabalhador abasteceu o seu veículo com petróleo, seja óleo diesel ou gasolina, mas, na verdade, a assinatura que está na requisição não é dele. Na verdade, ele não abasteceu esse veículo. Mas o petróleo foi pago pela administração pública. Isso é o que surgiu agora, é o que foram fazer bater as contas do combustível, a conta não batia, daí chegaram em algum motorista, escuta, você abasteceu o caminhão, mas a assinatura não é minha, essa assinatura não é minha, quer dizer, isso é o que me falaram agora, que isso é coisa nova que o pessoal está verificando ainda, e o combustível tem que bater, se compra 50 mil litros, tem que usar 50 mil litros. Quantas notas é o total? Não sei quantas notas, mas, aparentemente, aqui é mais de 40. Doutor Lauro Lopes se defende e diz que uma abertura de sindicância se é algo normal no processo na prefeitura de um município, em especial partindo do gestor, do prefeito, e que todos os trabalhos que foram realizados na época em que a sua gestão ficou ocupando o lugar aqui na prefeitura de Rolim de Moura, estão todas documentadas. Agradeço a oportunidade de poder me pronunciar. Nós recebemos essa notícia, essa fala do então prefeito Luizão, dizendo que estava abrindo uma sindicância para apurar possíveis irregularidades no período que nós ficamos referente a combustível. nós ficamos surpresos, mas entendemos que o gestor tem toda a possibilidade, ele tem o momento de fazer aquilo que ele acha que é certo, mas nós temos muita tranquilidade com isso aí, quero, de público, falar à população de Rolim de Moura, tenho a consciência tranquila de todos os meus atos, e a sindicância, para explicar à população de Rolim de Moura, a sindicância é para apurar com relação à conduta de alguns servidores, e eu não sei quem são as pessoas que estão envolvidas nessa sindicância, e essa sindicância, ela vai ouvir os servidores, ouvir tanto um lado como o outro, é um processo que não é um processo rápido, é um processo que tem a pessoa que é, no caso, acusada, o servidor tem todo o direito da ampla defesa, no momento oportuno, e nós temos muita tranquilidade, nós pautamos a nossa gestão com muita responsabilidade, os documentos, no dia 15 de sete que saíam, eu pedi o relatório de tudo o que havia ocorrido na secretaria, eu tenho documentos de tudo, mas nós, já de plano, como tomamos conhecimento dessa conduta e dessa manifestação do prefeito, já solicitamos, através da comissão da Câmara de Vereadores, para solicitar os documentos, esses documentos nós estamos aguardando o Executivo nos encaminhar, mas nós temos muita tranquilidade, eu acho que é um momento que a gente percebe que, em razão do posicionamento nosso, enquanto na condição de vereador, enquanto na condição de cidadão de Rolim de Moura, cria-se algumas retaliações, e eu percebo que não passa mais do que isso, tenho a minha consciência tranquila, nós iremos, quando for demonstrado a veracidade de tudo o que aconteceu, nós iremos reportar à população de Rolim de Moura, dizendo ponto por ponto, volto a frisar, nós temos documentos de todo o período que nós ficamos à frente do Executivo, foi muito cuidadoso, os servidores que trabalhou conosco na obra são servidores efetivos do município, não tem servidores de fora, foram eles mesmos que eram responsáveis pela condução dos trabalhos, tanto o responsável do combustível, o responsável diretor de obras do município, o responsável de oficina também, todos efetivos.